Professores unidos, professores unidos, parabéns professores unidos, por mais um ano de existência, celebremos todos, o Rovuma Maputo celebra-se hoje o dia da existência do grupo professores unidos, criado no dia 19 de agosto de 2022, hoje é festa. O grupo foi criado com o objetivo de unificar a classe docente, o Rovuma Maputo, do Zumba ao Índico, Alex Merito Massaga é o criador e o presidente nacional, temos administradores em todas as províncias do nosso belo Moçambique. Na zona norte, Jaime Aquido Martinho, na província de Miaça, na cidade de Lixinga. Id Bacare, administrador em representação à província de Cabo Delgado. Roberto Miguel, representante à província de Nampula. Na zona centro, Isaac Antônio, administrador da província da Zambésia. Felipe D.F.G.N. Antônio Bendula, administrador da província de Tede. Fernando Visa, administrador da província de Manique. Marçuda Melibata, administradora da província de Sufalo, cidade da Beira. Agora, em na zona sul, Ivone Patrício, administradora da província de Nhembani. Celso Doce, administrador de Maputo, província de Reis. Ainda temos mais, Arcanjo dos Santos e Sangre, vice-presidente. O grupo é composto por mil e vinte participantes. Ser professores é uma dádiva. Professores é espelho da sociedade. Parabéns, professores. Parabéns, professores unidos. Juntos somos mais fortes.